Vamos pular E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? É claro Eu tô de boa, galera Hoje eu tô muito de boa, mas eu tô de boa demais Por quê? Vocês vão ver por quê Vocês lembram desse barulho, né mano? Olha isso Ok, voltou Meu hoverbird tá de volta E mano, sério galera, não tem como Não tá de boa o nosso hoverbird aqui Afinal, faz muito tempo já que eu não ando nele Ele tinha estragado E eu peguei e levei ele pra arrumar Mas hoje, ele tá de volta O nosso hoverbird e o Jack Ei Jack Você quer andar de hoverbird? Nem parece que caga e morda, né? Os tênis dos outros Bom, hoje eu tô aqui com o meu hoverbird Ele está de volta E eu pretendo fazer alguns desafios com ele, né mano? Afinal, faz muito tempo já que a gente não anda de hoverbird Então, nada mais justo do que a gente pegar E sair pra dar umas voltas aqui E fazer algumas manobras com ele Não é não, Jack? Quero ver se é o brago Bom, vamos começar aqui Só lembrando de uma coisa Pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui no primeiro link da descrição Loja021.com.br Garante a sua camiseta ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido, beleza? E lembrando também pra você que não foi inscrito no canal Não esquece de se inscrever e ativar o sininho Se você não ativar o sininho O YouTube não vai te avisar quando eu trouxer vídeo novo aqui Então, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações Bom, já que o hoverbird tá de volta Jack! Pega eu aqui, Jack Vamos ver se é louco mesmo Ihuuu Ihuuu Aqui, cachorrinho Aqui, pega eu aqui, cachorrinho Pega eu aqui Pega eu Tu não me pega Não me pega Não me pega Bom, vamos colocar o hoverbird aqui, galera Aqui em cima desse negócio aqui da piscina Vamos colocar ele aqui Só vamos tomar muito cuidado pra não derrubar ele na piscina Bom, vamos começar aqui Só quero ver se vai dar certo Eu descer esse negócio, mano Não sei Vamos tentar Vai aqui É meio alto Eu vou ter que dar tipo uma rampadinha, sabe? Meu Deus do céu Sério, tô com medo Vamos descer Sai da frente, Jack! Pega Pega Você viu, Jack? Por que você tá correndo, Jack? Eu vou pegar você Mas bom Não deu muito certo Porque eu caí no hoverbird Eu tenho que conseguir ficar em cima dele Meu Deus do céu Mano, é difícil, velho Você está achando que é fácil? Não, é não Ô, Jack Só procurando, hein, Jack? Vamos ver Ui, ui, lá vai Uou Não, agora é sério Agora eu mandei bem Mais ou menos Vou te pegar, hein? Vou te pegar, cachorro Volta aqui Segura Medroso O Jack é medroso Você acha que eu vou ficar aqui Me correndo atrás dele de hoverbird? Minha pau! Tô achando que o Jack tá muito esperto, galera Então, quer ver? Vocês duvidam que eu pego ele? De hoverbird? Jack! Quer ver, ó? Ele vai vir, ele vai vir Lógico que ele vai vir Vem, Jack Vem, Jack Então pega a bolinha, Jack Vou atrás do Jack Vou atrás do Jack Eita, Jack Que merda foi essa? Meu Deus do céu, mano O negócio deu uma batida aqui, velho Que eu falei Agora quebrou o verbo do meio Mas, Jack Não me escapa, Jack Vem cá Ó Seu burrinho, Jack Seu burrinho, Jack Vem 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 cá Tá com medo, Jack? Volta aqui Ih, aí não pode Porque ele não tem câmera filmada, hein? Mano, é muito difícil pegar ele Pega o Jack Pega o Jack Volta pro Jack tá aqui Pega o Jack, gente Jack! Caramba, mas o cachorro me cansa, velho Não dá pra pegar ele, não É pé Jack Você é malandro, Jack Você tá se aproveitando da minha gordice, né? É verdade Ô, Jack Volta aqui, Jack Volta aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus, cachorrinho Tem que bater aí No verbo de que aguenta, hein? Pegar? Pegar, sai esse amor de pegar Ele aqui, ó Ah, moleque Nem tomou nas curvas, hein, Jack Ô, Jack, vem aqui Opa Iu Iu Vai correr, mas onde pegar, Jack Onde pegar, sai mesmo Ó, netinho, cachorro Oh Ih, não vai, meu Ele é muito rápido, velho Perdeu Olha quem perdeu É, falei pra vocês que iam pegar ele Tadinho, cansou E eu também Mas, eu ainda tenho alguns testes pra fazer com a Hoverbird Vamos tentar? Vamos tentar Bom, eu comprei aqui essa cama elástica já tem um tempo Vocês lembram da cama elástica E eu não fiz ainda nenhum teste nela De tipo, de tentar subir aqui em cima Ou então, quem sabe, a gente pode até andar de Hoverbird aqui em cima Será que eu consigo me equilibrar de Hoverbird aqui em cima? É, mano Isso aí é meio difícil da gente saber Mas, a gente pode testar Não sei Vai que dá certo Que tal? Vamos ver Vou colocar nosso amigo Hoverbird aqui Já tá ali, ó, na mira Ai, 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 Jack Vai dar merda, vai dar merda Ô, ô, ô Ô, louco, Jack Eu sou um deus do Hoverbird, Jack Olha isso Ai, topiga Vai dar certo Que merda, hein Vamos ver de novo Vamos ver se vai dar certo Mano, o negócio é brutão, hein, velho Cê é louco Pelo jeito, fular não dá Mas, dá pra gente dar umas voltinhas aqui, ó Quer ver? As voltinhas dá pra nadar, ó Ih, roscou tudo Roscou tudo, Jack Bom, mas vamos pro próximo teste da cama elástica Que é o teste que eu tinha pensado aqui Que é eu vim correndo com o Hoverbird Pular do Hoverbird e cair aqui em cima Tipo assim, ó Eu vou vim com o Hoverbird mais ou menos nessa distância E vou pegar e vou pular Pra cair aqui Não sei se vai dar certo Vou tentar Vamos tentar Afinal, nós estamos aqui pra tentar o negócio Vamos tentar Vamos ver se vai dar Moleque Essa eu vou te contar Complicado, hein Complicado Vamos ver Não vai, dá mesmo Eu vou me machucar Vocês acham que é fácil, né? Vocês acham que não dá pra cair aqui? Dá sim Ô, manhinha Manhinha, me proteja, manhinha Proteja aí, manhinha Ô, 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 ô Será que valeu? Não! Olha que eu consegui Só que caiu meio, meio torto Mas quase que eu consegui Vamos fazer o seguinte Vamos tentar de novo Só que vamos pular de mais longe E vamos tentar dar aquela picadinha em cima da câmera Acho que vamos pegar certo Um Dois Três E Fui Ô, consegui, Jack É disso que eu tô falando, Jack É disso que eu tô falando, tá tudo Sacando o que, tá tudo Maluco O bichinho saiu correndo ali, mano Consegui pular ali em cima Consegui Eu sou louco Falei pra vocês que eu ia fazer muita coisa com esse Hoverbird Quando ele voltasse Então, tava mentindo Cês tão vendo Mas, agora Vamos pro último desafio do Hoverbird de hoje Bom, eu tô aqui, ó Cês tão vendo Com dois campos Cheio de água Até aí em cima É água com corrente, né? Porque se você ia ficar transparente Você ia falar que eu tava mentindo Mas, meu amigo Eu quero ver se eu consigo Equilibrar isso aqui Em cima do Hoverbird Será que vai dar certo, mano? É, tô com muito medo disso aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se cair isso aqui na roupa Vai virar uma lambuzera Eu chequei e já levei lá pra dentro E... Opa Ai, ai, ai Olha que eu tô com o copo aqui, mano Será que já dá pra me virar garçom? Vou tentar pegar uma velocidade aqui, ó O negócio vai ficar longo Opa Ai, 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 vai Caramba, moleque Aqui é garçom primeira classe Olha isso aqui Não cai uma gota Não cai uma gota Meu Deus Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, ó Um, dois, três Não dá embalada Não dá embalada, ó Ó, 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 ó Que medo Que medo Mano, dá medo, né? Cês acham que não dá Ah, mas isso aqui Tipo, se cair escorante de mim aqui Eu vou ficar tipo Barrum, tá ligado? Bom Vamos dar uma embalada aqui, ó Aqui vai Ai, filho Uou Olha, né Que eu tô conseguindo, mano Dá pra virar garçom já, hein Tá servido aí? Quer uma aguinha com corante? Não? Não? Hoje não? Bom Já que eu tô muito garçom, tá ligado? Já tô manjando muito Vamos tentar girar esse negócio aqui Será que esse girando vai funcionar? Não sei, hein Vamos ver Aí, aí A física reversa vai fazer merda Ah Não Meu Deus do céu Que bagunça Que bagunça Aí desanima Aí desanima Vou embora E bom, galera O vídeo de hoje foi esse Fazendo aqui, ó Esse teste com o Riverbird O Riverbird voltou Tava parado Já tinha tempo E eu consertei ele E agora o negócio Tá fumegando de novo Já tá dando pra fazer Várias bagunças aqui em casa Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Que é muito importante Você deixar o like Sempre me ajuda muito E também não esquece De me seguir no Instagram Que é Mike Moraes Que tá aparecendo aqui na tela Porque eu ando postando Bastante coisa por lá Beleza? Bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau